Vamos lá, Débora, o que a gente tem mais de pedido? A gente tem o Vinícius pedindo Magazine Luiza. Magalu, será que supera os 7,40? É a pergunta aqui do Vinícius. Inclusive, a gente tem aqui a Magalu, nesse momento, que está liderando perdas no setor. Ontem foi a maior alta do índice, né? E aí hoje aqui está caindo 1,8%. Depois a gente tem outras aqui também acompanhando essa queda. A gente tem a Mer 3, 1,52%. A Mer 3, que ontem já apareceu nas quedas do dia. Via também está caindo 1,3%. Natura também em queda. A Aries, o cai 0,83%. Em alta mesmo tem Marisa, Guararapes, Lojas Renesse e Agro, Pusoma. Mas o pedido agora para Magazine Luiza. E aí, professor Becker, será? É a pergunta do Vinícius. Será que Magalu supera 7,40? Então, Magazine Luiza, esse desenho foi da última vez que eu olhei esse papel, né? Ela tem esse topinho aqui. Desenhou um fundo duplo, né? Fundos estes, né? Que corroboram com a ideia de resistência, resistência, resistência. Aqui virou suporte. E claro, por enquanto, ela está lateralizada. Duas coisas que esse papel pode fazer. Primeira coisa, ele pode voltar aqui para dentro e ficar aqui esperando uma melhora da economia. Essa é o cenário 1. Cenário 2, que é um cenário mais otimista. Ela vir para cá, voltar para testar esse topo aqui e voltar aí ao seu caminho de alta. O que a gente percebe aqui é que há um acréscimo de volume nesta subidinha. Desde esse momento aqui que ele fez esse fundo, esse fundo aqui, né? Você percebe que a partir daqui, quando ele resolve... Deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil de ver. Perceba que ele faz um sutil pivô aqui, né? Ele vem aqui, faz um pivôzinho e sobe. No momento em que ele começa a fazer esse pivôzinho, perceba que o volume aumenta. Então, ou seja, eles estão colocando mais dinheiro para fazer esse papel subir. Então, isso aumenta a probabilidade desse papel seguir o seu caminho de alta. E aí, se ele fizer isso, ele tem alguns alvos. O primeiro alvo, se ele romper, né? O primeiro alvo é ali nos 9,10, 9,20, por aí. O segundo alvo seria aqui, nos 10,90 e, finalmente, lá em cima, na região dos 14,25. De todo modo, eu acredito na alta desse papel. O papel tem bons fundamentos. É uma empresa muito bem administrada, muito bem gerida. A Amazon assustaria... É a única empresa que eu acredito que assustaria o case da Magazine Luiza. Mas o Correio não foi privatizado, não tem nenhuma ameaça por enquanto. A empresa sempre teve boa administração. Eu acho que é questão de tempo para ela voltar a crescer. No gráfico semanal, ela continua colocando candles altos. Se terminar o dia com candles positivo, terá feito três candles de alta, o que reforça a ideia de ela voltar a subir. E lembra da simetria? Se ela fizer uma simetria aqui, ela tem um upside bastante interessante aqui para cima, até esta região aqui. Que é a região dos... Cadê minha reguinha aqui? Dos R$23, R$24. Eu estou otimista com relação a esse papel. Tchau, Tchau, Tchau.